É uma alegria poder neste momento me dirigir a você através destas lentes, destas câmeras, entrar na sua casa e poder compartilhar com você e com a sua família a Palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz e privilegiado de poder compartilhar com você este momento. E nós estamos aqui hoje para abrirmos a Palavra de Deus. E o tema do nosso sermão hoje é a Bíblia e o filme. Quando eu estou falando de filme, eu estou me referindo a um filme que trouxe uma comoção ao Brasil inteiro, que é o filme chamado Milagre das Selas 7. Esse filme foi um dos filmes mais assistidos nos últimos dias e ele trouxe certas situações que emocionaram as pessoas. Mas antes me deixe lhe fazer uma explicação. Nós aqui na Igreja do Iguatemi não pregamos sobre filmes, nós pregamos sobre a Bíblia. No entanto, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele buscava nas coisas comuns do dia a dia, ilustrações para as grandes verdades sobre Deus. E é isso que nós buscaremos fazer hoje. Trazer para você um sermão bíblico, cristocêntrico, mas um sermão que também vai fazer uma associação, uma ilustração, através deste filme chamado O Milagre das Selas 7. Me deixa eu contar para você um pouquinho sobre este filme. O filme Milagre das Selas 7, na verdade, é um filme que já existia há muito tempo. Ele foi agora gravado novamente com algumas modificações e ele emocionou muitas pessoas. Principalmente pelo momento sensível que nós estamos vivendo hoje. Eu vou contar para você um pouco da história deste filme, mas eu vou tentar aqui não dar nenhum spoiler, para que você que não teve ainda o privilégio de assistir, após as horas sagradas do sábado, possa então fazê-lo. O filme conta a história de um homem, o nome dele é Memo, não é bem o nome dele, mas ele é conhecido por Memo. Este homem tem um problema mental. Ele tem uma idade mental que não condiz com a idade realmente dele, com a idade adulta. Ele mais se parece uma criança. E este homem também tem uma filhinha. O nome dessa menina é Ova. Neste momento você vai ver uma imagem na tela que vai mostrar esses dois personagens principais do filme, como você pode ver agora. Agora, essa imagem mostra então o homem chamado Memo e também a filhinha dele chamado Ova. E este homem, por causa de ser uma pessoa que tem esse problema mental, ele é muito puro e muito inocente. E ele vive uma vida bastante simples, como um cuidador de ovelhas, cuidador de rebanhos. Ele também tem uma mãe, uma senhora já de idade. E esta pessoa que é a responsável por ele e pela filha. E é interessante que no filme, ele, por ser uma pessoa muito pura, a mãe dele diz que ele tem a idade da filha. A filha pergunta se o pai é louco. A mãe responde, não, seu pai não é louco. Você tem o privilégio de ter um pai que tem a sua idade. É um filme emocionante, marcante. Mas, nesse filme, coisas ruins acontecem na vida deste homem chamado Memo. E você vai ver agora uma segunda imagem. Esta imagem que você vai ver na tela, ela mostra um momento em que Memo, ele se envolve com uma garotinha, numa brincadeira, e essa garotinha, ela cai de uma pedra, bate a cabeça e morre. E quando ela morre, Memo tenta socorrer e traz ela nos braços. Porém, esta menina, ela era filha de um homem importante da polícia da cidade, de uma alta patente. E este homem entende que Memo matou a menina e manda prendê-lo. E aí começa tudo dar errado na vida deste rapaz, deste homem chamado Memo. Ele é separado da filha, não permitem que a filha veja ele, nem mesmo sua mãe. Ele vai para uma prisão e na prisão ele é espancado. Primeiro ele é espancado pelos guardas. É um filme que se passa na Turquia. E depois ele é espancado na própria cela em que ele vai com outros ladrões por ser acusado de ter abusado e matado uma menina, uma criança. E ele quase morre. Mas ainda assim na prisão, Memo era inocente da acusação, como eu já mencionei a vocês, ele começa a mostrar-se puro, uma pessoa muito pura. E eu queria mostrar nesse momento uma terceira imagem. Essa terceira imagem, que você deve estar vendo aí na sua tela, ela mostra Memo agora na prisão. e na prisão este homem está com um passarinho na mão. E esse passarinho, uma pombinha, ali as pessoas começam a perceber que ele era inocente e que as acusações feitas a ele eram falsas. Para resumir, vou tentar não dar spoiler, como prometi, mas para resumir, Memo é condenado à morte. Nós poderíamos tirar muitas lições desse filme, mas eu gostaria de abordar com você hoje, nessa noite, uma lição que está na Bíblia, antes do filme. Esse é um daqueles casos em que a arte imita a realidade. Porque no final do filme, houve alguém que foi para a forca no lugar de Memo. Alguém que escolheu ir para a forca, receber o castigo, a condenação, a sentença que tinha sido dada para Memo. E esta situação tem semelhanças com a Bíblia. E eu vou explicar para você. As semelhanças com a Bíblia não são perfeitas. Mas na Bíblia existe uma história de uma substituição de alguém que morreu pelo castigo de outros. E esse alguém é Jesus Cristo. Na Bíblia, no filme, a pessoa que morreu era culpada. A diferença com a Bíblia é que Jesus Cristo morreu, porém, era inocente. E na Bíblia você tem um relato maravilhoso de como Jesus se entrega para nos salvar. Como ele se entrega em nosso lugar. Como ele se entrega para que os nossos pecados possam ser perdoados diante de Deus. E eu vou explicar para você lendo uma história da Bíblia. Um pouco mais sobre esse conceito. Que é o conceito da substituição da morte vicária de Jesus Cristo. Então vamos abrir a Bíblia? Quero convidar você para abrirmos a Bíblia no livro de João. O Evangelho de São João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No capítulo 8. Abre a sua Bíblia aí. Se você tem no seu smartphone. Se você tem aí no seu tablet. Ou se você tem o livro. O importante é que você abra a sua Bíblia. Já encontrou? Agora preste atenção na leitura. São João capítulo 8 verso 1 em diante. É alguns textos um pouquinho longo. Mas procure não se desconcentrar. Diz assim. Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos disseram a Jesus. Mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pois que dizes. Isto diziam eles tentando para terem de que acusar. Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta Jesus levantou e lhes disse. Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Foram se retirando um a um. A começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando somente Jesus e a mulher. No meio onde estava. Erguendo-se Jesus e vendo que ninguém mais além da mulher perguntou-lhe. Mulher onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu-lhe ela. Ninguém senhor. Então lhe disse Jesus. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que história amigos. Que história fantástica. Havia ali alguns homens que estavam armando uma cilada contra Jesus. Trouxeram diante de Jesus uma mulher flagrada em adultério. E para os judeus, a sociedade judaica daquela época de Cristo. Você tinha três crimes abomináveis. Que era homicídio, a idolatria e agora por fim o adultério. E esta mulher foi inserida à presença de Jesus Cristo. E aqueles homens armando contra Jesus perguntaram. Mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. A lei de Moisés diz para apedrejar. E tu o que dizes? Ora amigos, eles disseram isso. Porque eles sabiam que se Jesus autorizasse o apedrejamento, ele encontraria problema com os romanos. Pois somente os romanos poderiam aplicar a pena capital. Se Jesus fosse contra a lei de Moisés, ele poderia ser linchado. Porque a população ali era extremamente ligada às leis de Moisés. E agora, qual seria a saída? Diante de Jesus estava uma mulher em flagrante adultério. Ela era culpada. Ela havia dormido nos braços de alguém que não era seu marido. De certa maneira, ela merecia aquela condenação. Qual foi a solução de Jesus? Me deixe falar a você da resposta espetacular que Jesus deu. Jesus disse, primeiramente Jesus se abaixou e Jesus escreveu no chão. O que ele escreveu ali? Ele escreveu os pecados daqueles homens que acusavam aquela mulher. E então os homens insistiram na pergunta e Jesus disse assim, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Sabe, queridos, Jesus não estava aqui sendo impune com os pecados. Jesus não estava sendo complacente de forma alguma. Jesus estava ali tentando absolver aquela mulher de uma condenação justa contra ela. Havia uma lei que dizia para fazer daquele jeito. Embora que se você fosse analisar a lei ao pé da letra, a lei dizia que era o marido que deveria encaminhar aquele julgamento e não aqueles homens. E tem mais um detalhe. Uma pessoa não adultera sozinha. Onde estava o outro da relação? Então naquilo, na verdade, era uma grande armação. Mas o fato é, Jesus absolveu uma mulher culpada. Por que ele fez isso? Depois que os acusadores se retiraram, Jesus olhou para a mulher e Jesus disse assim, onde estão os teus acusadores? É incrível como existem pessoas que gostam de julgar. É incrível como existem pessoas que gostam de apontar o dedo. No filme que nós nos referimos, no início desse sermão, Memo foi condenado injustamente por causa de um julgamento sem bases, sem uma análise mais profunda, tendencioso. É incrível como existem pessoas prontas para usar o dedo como uma arma e julgar as pessoas. Mas ali Jesus olhou e perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? De certa maneira, Jesus nivelou todos aqueles homens também com aquela mulher, mostrando que os pecados sempre são pecados. Existem pecados que têm consequências maiores. Existem pecados com consequências menores. Mas ali Jesus nivelou todos como pecadores. De tal maneira que nenhum tinha o direito de condenar aquela mulher diante de Jesus Cristo. Naquela situação, o Senhor Jesus Cristo olhou e não havia mais quem a condenasse. E ele perguntou assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, não tem nenhum senhor. Eu fui absolvida por eles, de certa maneira. Não me condenaram. E Jesus, que era o único sem pecados, que poderia condená-la, Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ah, queridos amigos, que mensagem de Jesus Cristo? Uma mensagem de aceitação. Uma mensagem de absolvição. Uma mensagem onde o Senhor Jesus Cristo tirou a culpa daquela pessoa. Tirou a condenação que estava sobre ela. Será que Jesus não poderia dizer para você nessa noite a mesma coisa? Nem eu tampouco te condeno. Todos nós temos coisas das quais nos envergonhamos. Todos nós temos coisas que fizemos que podem nos trazer vexames se se tornarem públicas. Imagina você se tudo aquilo que aconteceu na sua vida até o presente momento, hoje, se tornasse público. Todas as suas falhas, todos os seus erros. Eu não sei o que você fez. Eu não sei até onde você foi. Eu não sei se você cometeu erros, talvez, dormindo nos braços de alguém que não deveria. Ou talvez se você cometeu erros de ofender alguém que você amava muito. Ou um relacionamento que você quebrou. Palavras que ofenderam seus filhos são erros comuns do ser humano. Mas eu quero dizer a você que o Senhor Jesus olha neste momento dentro dos seus olhos e ele diz assim, nem eu tampouco te condeno. O Senhor Jesus, ele quer dar pra você esta frase nessa noite. E esta é uma frase que ela tem um efeito legal. Ela tem um efeito forense, de foro, de um juiz que decreta eu não te condeno mesmo você tendo cometido erros. Não é muito bom saber disso? Não é muito bom saber que Jesus tem uma borracha poderosa que se você se arrepender dos seus erros, confessar a ele, entregar sua vida a ele, ele passa nessa borracha nos seus erros e ele lhe dar uma nova oportunidade, uma segunda chance. Você sabia que Jesus agora quer dar uma segunda chance a você? Talvez você me diga assim, mas pastor, o meu erro foi muito grave. Meu erro não tem perdão. Eu fui longe demais. Quero dizer a você que não há lugar onde Jesus não possa ir. Não há lugar neste universo em que Jesus não possa te estender a mão e te convidar para vir para ele. E é este o convite que ele está lhe fazendo neste momento. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quantos pecados você tenha cometido, se você aceitá-lo na sua vida, ele não te condena. Ele lhe dá uma segunda chance. Ele disse àquela mulher, mulher, eu também não te condeno. Agora tem uma condição, vai, não peques mais. Quando você recebe o perdão de Jesus Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, então é necessário abandoná-los. Não tem como vivermos na graça de Jesus Cristo e ao mesmo tempo vivermos no pecado, vivermos em pecado. E ele disse à mulher, vai, não peques mais. Hoje a tua vida recomeçou. Hoje você está recebendo uma segunda chance. Mas uma pergunta fica aqui. Será que Jesus foi injusto? Porque ele deixou impune um pecado? Quero dizer a você que não. Jesus não foi injusto e tampouco ele deixou impune aquele pecado. Sabe por quê? Porque dias depois Jesus teve que morrer pelos pecados daquela mulher. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Não só pelos pecados dela. Ele morreu pelos pecados daqueles homens que o crucificaram. Ele morreu pelos pecados dos homens que vieram antes dele. Ele morreu pelos pecados dos homens que vieram depois dele. Homens e mulheres. Homens no sentido de humanidade. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço de todos os pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então quando você vai a Cristo Jesus, ele apaga os seus pecados. E ele lhe dá a oportunidade de vida eterna. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. É por isso que nós chamamos de boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. O evangelho de Jesus Cristo, nada mais, nada menos que essa notícia a você. de que você pode ter os seus erros perdoados se você se entregar a Jesus. Você pode ter os seus erros diante de Deus apagados. Consequências, sim, elas existem. Mas mesmo aqui e agora, Jesus te dá uma oportunidade de recomeçar. E não é muito bom saber disso? Que nós temos uma segunda chance? Você já recebeu uma segunda chance de alguém quando você errou? Você já deu uma segunda chance a alguém? Segundas chances são excelentes maneiras de nós recomeçarmos. Excelentes oportunidades para nós recomeçarmos. E Jesus quer hoje lhe dar uma segunda chance. Eu quero terminar essa mensagem aqui. Eu quero contar uma história pra você. É uma história que eu já ouvi há algum tempo. Essa história, pra mim, foi uma história marcante. eu já contei aqui na igreja. Mas eu gostaria de contá-la novamente. É uma história que é uma parábola, é uma ilustração. Ela não é verdadeira. Mas ela ilustra uma verdade real. Assim como o filme é uma ilustração de coisas reais que aconteceram na Bíblia. Assim como Jesus substituiu a condenação daquela mulher culpada. assim como no filme um homem substituiu a condenação de Memo e ele sim inocente. Jesus, ele também substitui o castigo que era pra cada um de nós ao entregar sua vida na cruz. Eu quero contar essa história pra você. Havia uma cidade e nessa cidade moravam muitas pessoas. Adultos, velhos, pessoas mais velhas, crianças, jovens. E nessa cidade todas as pessoas tinham suas vidas. Elas trabalhavam, vendiam, compravam. mas havia algo diferente nessa cidade. Nessa cidade todas as pessoas carregavam um saco de lixo. Todas elas tinham um saco. Algumas carregavam um saco de lixo maior. E dentro desse saco de lixo havia muitas coisas. Todos os erros da sua vida estavam ali como lixo. Tudo aquilo que elas fizeram de errado. Uma pessoa idosa que não soube aproveitar os seus anos de vida. Alguém que estragou o seu relacionamento com a família por causa de uma noite mal pensada. Uma mãe que abandonou um filho. Um pai que falou palavras duras e até agrediu. As pessoas carregavam um saco e dentro do saco estava todo o seu lixo. Algumas delas estavam cansadas de carregar o lixo. Algumas delas sentiam um mau cheiro do lixo de uma vida inteira. Mas todos tinham que carregar aquele lixo. Todos tinham um saco de lixo. Alguns mais vazios outros mais cheios. Mas todos tinham. E um dia sentou-se na praça um homem. Um senhor de minha idade que carregava um grande saco de lixo pesado. Aquele saco era-lhe um fardo. Ele não conseguia mais com o cheiro com o odor e o peso. Então esse homem se sentou no branco da praça pensando em desistir da vida. Pensando em tirar a própria vida. Pensando em abandonar a sua existência pois não via mais sentido. E esse homem sentou-se baixou a cabeça carregava uma garrafa de bebida e ali ficou. Ao lado dele porém sentou-se alguém de camiseta clara boné. Esse homem que se sentou ao lado tinha uma diferença. Sabe qual era a diferença? Era o único homem naquela cidade que não carregava saco de lixo. E então o homem sentado no banco olhou pra ele e disse assim como pode? Você é a única pessoa nessa cidade que não tem saco de lixo. E ele olhou e deu um sorriso como quem dissesse realmente eu não tenho lixo algum. Eu não cometi erros na minha vida. Eu não carrego um saco de lixo. aquele homem olhou pra pra este outro e disse assim bom já que você não tem um saco de lixo você poderia me ajudar a levar o meu lixo pois eu não aguento mais. E o homem disse assim olha eu não posso te ajudar a levar o teu saco de lixo agora mas eu vou fazer um combinado contigo. Às três da tarde na sexta-feira lá no lixão às três da tarde você estará lá e você vai me levar o saco de lixo e lá eu vou pegar não parte do seu lixo mas eu vou pegar todo o seu lixo e você vai sair de lá com o saco sem nenhum lixo. O dia se passou a noite veio todos acordaram e chegou aquela sexta-feira e naquela sexta-feira o homem se dirigiu ao local combinado o lixão lá naquele local ele ficou surpreso ele ficou surpreso pois não havia apenas ele lá mas toda a cidade estava lá cada um levando o seu lixo todos tinham lixo para depositar e lá estava o único homem que não tinha lixo todas aquelas pessoas começaram a depositar o seu lixo nesse homem e começaram a jogar o lixo e saíram de lá com sacos mais leves vazios com mentes mais leves mais leve com coração mais leve e eles saíram de lá sem o lixo e toda aquela cidade depositou todo o seu lixo em cima daquele único homem que não carregava lixo algum o detalhe é que esse homem esse homem morreu soterrado de lixo esse homem morreu soterrado com o lixo das pessoas esse homem é Jesus Cristo quando Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário lá na cruz Jesus se tornou culpado pelos pecados da mulher flagrada em adultério lá na cruz Jesus pagou pelos meus e os teus erros pelos nossos pecados todo o nosso lixo foi depositado sobre Jesus naquela fatídica fatídica sexta-feira lá no Calvário isso é a substituição isso é a graça isso é o perdão Jesus Cristo sendo o filho de Deus veio do céu para carregar o seu lixo para que hoje você tivesse uma nova chance uma oportunidade de recomeçar e é por isso que Jesus quer falar ao seu coração nessa noite tem algo muito ruim que você fez você tem um lixo mal cheiroso você tem alguma coisa na sua vida da qual você se envergonha agora é o momento de você se colocar nas mãos de Jesus Cristo porque ele é capaz de perdoar todos os pecados não há pecado que ele não possa perdoar o poder do Senhor Jesus Cristo vai além de qualquer maldade estou falando aqui para alguém que roubou ou matou estou falando aqui para alguém que foi longe demais o poder e a graça do Senhor Jesus alcançam você nesse momento nós vamos ouvir uma canção e ao ouvir essa canção se coloca em oração coloca a sua vida nas mãos de Jesus para que você tenha agora porque não agora esse recomeço hoje hoje se ouvir diz a sua voz não endureçais vosso coração essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu não resista mais ao convite nos braços de Jesus cabemos todos nós ele nos restaura com o toque de sua alma mas qual será sua decisão pra toda culpa e dor Jesus tem a cura para quem quer viver ele é o pão pra qualquer sofrer na alma ele traz a paz pra quem nada tem ele tudo é não resista mais ao convite nos braços de Jesus cabemos todos nós ele ele nos restaura com o toque de sua mão mas qual será sua decisão pra toda culpa e dor Jesus tem a cura para quem quer viver ele é o pão pra qualquer sofrer da alma ele traz a paz pra quem nada tem ele tudo é pra toda culpa e dor Jesus tem a cura para quem quer viver ele é ele é o pão pra qualquer sofrer da alma ele traz a paz pra quem nada tem Jesus Cristo é tudo pra quem quer viver ele é o pão da vida pra quem quer viver ele é o pão não importa quantas pessoas te julguem não importa o quanto a sociedade te condene pelos erros pelas coisas que você fez talvez talvez no momento de depressão de angústia não importa se você teve que sofrer por causa disso sabe o que importa é que Jesus não te condena o que importa é que Jesus quer dar a você uma nova chance você deseja aceitar esta oferta de Jesus Cristo feche os seus olhos e ore comigo neste momento querido Deus e Pai que habita nos céus nós temos Senhor aqui centenas de pessoas que nos assistem que estão tendo contato com o teu evangelho com a tua mensagem eu quero pedir por elas para que o teu espírito toque o coração e elas entendam que o Senhor é um Deus de segundas chances o Senhor é um Deus de recomeços o Senhor é um Deus que nos ajuda quando caímos a levantar quero colocar cada um dos teus filhos que nos ouvem neste momento Senhor diante de ti talvez muitos estão angustiados por erros cometidos por pecados que neste momento a culpa se afaste deles e a certeza do perdão se apodere de cada um quero te pedir por estes que nos assistem mas também por todas as milhares de pessoas que ouvirão esta mensagem que assistirão este vídeo e ali Senhor Deus encontrarão esta mensagem de perdão e salvação de perdão e santificação que estas pessoas também sintam o teu toque o poder da tua palavra e aceitem Senhor o convite que o Senhor faz a elas nós nos entregamos em tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.